Música Promover a inclusão social de estudantes de escolas públicas por meio de uma troca de conhecimento e desenvolvimento científico. Esse é o principal objetivo do projeto Fotografia na Lata. A ideia foi desenvolvida pelo curso de Arquivologia da UFSM e pelo mestrado em Patrimônio Cultural. Desde 2011, o projeto Na Lata, além de aproximar os estudantes da fotografia, proporciona um contato com a universidade. Toda segunda-feira, uma escola vem até a universidade e participa de três oficinas. As atividades começam na rua, com a oficina de Pinhole. Os alunos utilizam uma lata com um pequeno buraco por onde a luz vai passar. O tempo de exposição precisa ser curto para a fotografia dar certo. A próxima etapa acontece no Laboratório de Fotografia do curso de Arquivologia. Lá, os estudantes vão aprender a revelar a foto. Bem diferente do que eles aprendem na escola, né? As fotos também na latinha aqui, eles não tinham noção do que poderia acontecer. Eu mesma já tinha visto falar na caixa, que eu vi numa revista há muito tempo atrás. E aí cheguei aqui e achei bem legal. Na segunda parte do projeto, os alunos vão até o Laboratório de Restauração. A oficina de Marmorização em Papel ensina os estudantes a fazer envelopes para as fotografias. A última atividade acontece no Laboratório de Informática. Eles criam um blog para a gente ter esse contato, essa troca com eles da experiência do projeto. Além de proporcionar uma experiência na universidade, o projeto na lata vem para estimular os estudantes na escolha da profissão. É para estimular que eles pensem no futuro deles, qual é o curso que eles vão fazer, que eles tenham o maior conhecimento para facilitar a escolha do futuro profissional deles. Poder mostrar que assim como eu, eles também podem estar aqui dentro da universidade, que ela não é só para quem tem dinheiro ou para quem pode pagar um cursinho, etc. A vontade é o que vai fazer estar aqui. Legenda Adriana Zanotto